. 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 Bora, Samuca! E aí, e aí? Vem, desculpa! Só goleiro, goleiro de trás! Vai, vai! Vai, vai! Bora, bora! Pegou, pegou! Pegou, pegou! Tem que entrar, tem que entrar! Isso, Jesus! Adrian! Vem! Tá lá, tá lá, tá lá! Chuta! Calma, mano! Eita! Que cheiro é isso! Opa! Opa, amiguinho! Opa! Troca aqui, troca aqui! Ei, aqui não tem ninguém dos caras, não, pô! Opa! Olha, agora sai do sol do mundo! Ei, 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 ei! Vai, vai, vai! Fecha aí! Fecha aí! Não tem não, pô! Calma! Vai, vai, vai! Tô aqui! É isso! Vai, vai, vai! Ei, bora aí! É que vai deu! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Tá marrando, tá marrando! Olha! É você! Vai, vai, vai! Olha, caralho! Entra logo! Valeu, 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 valeu! Primeiro lado, primeiro lado! Primeiro lado, na bola! Vai, vai! Ah, mano! Não perde aí, velho! Vai, vai, vai! Não, não! Não, não! Vamos! Fica aqui! Vai, vai, vai! Tem um meio, vem! Tem um, vai! Tem um, vai! Tem um, vai! Ah! Olha, cara! Vai, vai fazer, porra! Valeu, aí! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Bateu, bateu, bateu Fica aí, fica aí Fica aí, fica aí Fica aí Toque se mexe, toque se mexe, fora não Fica aí, fica aí Toque se mexe, toque se mexe Rato, rato, rato Que é bom Padrão Boa Passa aqui, passa aqui Chegou, Vitor Chegou, Vitor No gol, no gol, bateu Isso, virou Vitor Esquerda, esquerda Isso 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 Bora Caralho Porra, velho Caralho Vai Vai Devagar Vai Ei Vai lá Olha Escorrega a bola dessa Boa Vai 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 Bora Para cá, para, para o Wendel Acompanha, acompanha, acompanha esse aqui Fafou, estou com dois demais Um a menos os caras, como é que está com dois? Está com dois não, mano Vem! Vem! Precisa roubar Vai ficar na porta do jogo Bora, bora Wendel Wendel, são seis Vem! Vem! Vou passar, vou passar, vou passar Para ela, para ela Não segura ele assim não Virou! Vem! Vem! Faz o passo! Vamos fazer o passo! Vem! Marcos, calma, Marcos Vico, vico, vico Para aí, para aí Lá, 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 lá Bora, bora Miguel, vamos aí Boa Boa Vai lá, vai lá Já cheguei, já cheguei Cheguei, cheguei Cheguei aqui Volta mais aqui Oh, caralho, que morra, velho Vamos, vamos, vamos Se você tá errada Tá errada Tá errada Vem, você bem, pô Valeu, valeu Vamos, calma, 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 na boa Vai Me mexe, mano Bora, pessoal Vai na frente, vai na frente Vem, vai na lá Vem, vai na lá Vem, vem, vem 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 Vem Já foi a segunda Já foi a segunda Mas como se ligar, velho Não vou falar nada Vem, vem Vem Tá ficando aqui toda hora Vem, vem Virou Vem Vem, vai 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 Toda hora Tá subindo doido Tá subindo doido Dá menos aqui Ei Não dá bola em um só lá dentro, não Ô, Jânio Segura mais um pouco É mesmo Ei, tem que se mexer E na hora de voltar tem que vir todo mundo Vamos, vamos, vamos É, não grita Solta, solta E aí, atrapalha Calma, calma, calma Nas costas Boleiro, boleiro Isso, Rôs Para na frente dele Aqui, pai Passou, passou aqui Acompanha, acompanha Isso, chegou Aqui atrás, ó Aí, garoto Tá vendo? Ei, ei, ei Cerra a pereira Cerra a pereira É, velho Que atrás de você Pegou Ô, Zina Funda, abre lá Abre lá Passou Passou Boa 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 Ajeita no gol Ai, meu pai Vai Achei que você ia Não, eu também Eu também Não sei que você não chegou nela Aí, aí Parece Agora pra cá Bora Bora, velho Alcansou Vamos chutar Vai, de primeira mesmo Que pariu Bora, bora, bora Valeu, valeu Mais alto pra área Padrão, chegou Alcansou Calma, calma, já tá de costa Calma, isso, isso Passa dele aqui, ó Costa, é Vai costando Pegue, pega, pega aqui, ó O que entrou O que entrou O goleiro lá Lá em cima Você quer uma rádio, pai Léo, não vai não Fica Isso, isso, isso Isso Costa aqui, Rô Fica aqui, é Por aqui, é Nas costas Já se movimentou Vai, vai, vai Vai, metrinho Vai, metrinho Vai, metrinho Vai, metrinho Valeu, meu Tá, vem Já tava doido de novo É Sai de trás, moça Vai pra frente Vai pra frente Tem que virar Não é ele lá, pô Metrinho Metrinho Tá, calma, tá, calma Acabou, tá, calma Acabou Isso, isso, isso Agora, no gol Um gol, um gol Um gol A diferença é do cara batendo E eu batendo Passou, passou Passou Já foi, né? Tente olhar Que é Diego me marcando, véi Porra Foi ele que me deu o passe Foi ele que me deu o passe Ah, isso Não, não precisa O meu jogador foi pra lá O seu veio pra cá Você fica Quando eu fico, o cara vai Como eu fico Agora, vamos lá Vamos lá O meu fico Você fica Vamos lá Tá ligado? Bora, cara Porra A gente vai perdendo, porra Pede, pede Tá preso Tá preso Tá preso Ganho, desgraça Tem ferro aí Bora, velho Vamos, pede Pesinho na bola Pesinho na bola Bora Boa, goleiro Padrão Ladrão, ladrão Abre aqui Abre aqui É um Pode receber o Rosso sozinho Hoje Rosso, sai de trás dele Abre na ponta Um Bora, Bruno Se mexe um pouquinho Agora se mexe, pai Isso, Rosso Puxa Vai embora Vai embora Faz o gol, mano É Bora, concentra É só concentrar É só ir Vamos lá Vamos dividir É melhor Estourar na frente Do que entregar o gol Para os caras Para melhor na frente Não, pô Já tá louco Agora Tem uma dinada de pipão, pô Vai dar uma batera final, vai Vamos lá Vai Tchau, filha Vai Eu, eu Valeu, valeu, valeu Caraca, vou entrar Ele vai ficar só Beleza Aí, velho Fica no meio Fica no meio Vira tudo Não segura não Puxa, puxa, puxa Não para não Apenas 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 Pessoal Espero o seu tempo Apenas O tempo Apenas Obrigado Lá 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 Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Tem dois aqui Agora é hora que ele levou a bola Ele está reclamando de mais um para o outro Ele está esquecendo de concentrar a porta do jogo Eu só falei Bora, bora, bora Está 0-0 O time é bom O careca Passou Passou Vai até o final Esquece a bola Vai na frente Pira Pira Rose Rose, abre do lado Não vá para trás do cara não Eita chute Vira aqui, vira tudo Eita chute Isso Rose, esse é o seu Chegou Parou aí Vai no do cara Dá no meio e pede dois Pede dois, dá no meio logo Trabalha boa Pronto Ae, ae, isso ai Parou aí no careca Pronto, cada um para o seu Isso ai Chegou Chegou aí, rapaziada Chegou aí Chegou aí Chegou aí Aqui está todo mundo saindo Posta aqui já Já encosta Já encosta Já foi 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 Dá para brincar Dá para brincar aí Até Obrigado. 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 Pessoal, fica bem isso aqui. Olha isso aqui. Bora, caralho. Esse momento, bota todo mundo com marido. Vem pra lá, velho. E aí? E aí? Beleza. Bora, bora. E aí? E aí? Ei. Ei. Vamos ver. Chega. Boa, boa, boa. Gostei. Não dá de bate não. Lá suave. Ladrão, ladrão. Toca aqui, está sozinho no meio. Vai dar mais um gol. Vamos embora agora. É um merda. Bora, caralho. É um buraco, viado lá. Tô todo mundo parado, caralho Ei, Leão, ei, Leão Coisa de ano Coisa, caralho Caralho Tá pra virar pra cá, né Boa lá, boa lá Tô com dois, fica fácil Fica fácil Foi mal, foi mal Bora agora de novo, vai, três Vai, 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 vai Vai, vai, vai Porra, velho Porra, gente, mata Eu vou matar aquela porra Deixa o goleiro, o goleiro não faz nada Deixa o goleiro E lá orienta, tem que dizer, eu chamo, pô Que eu tô vendo, tem que chamar É só chamar, tá, solta, solta, solta Tá, para, velho E aí, E aí, E aí Ah Tá aqui, pô Vamos entrar pra lugar que derrame Levar, vai, vai Vai, vai, vai Vamos votar, vamos votar, vamos votar, hein Ele não vai, você não vai, ele não vai Ele não vai, ele não vai Ei, o cara lhe deu um meio todinho, pô É, anda aqui, põe, ô Leva pro bolso, ó Ei, valeu, valeu Puxa a rosa, puxa a rosa É nossa, é nossa É meio bom Vai lá, vai lá, vai lá Ladrão, ladrão Avô Ei, ei, ganha Vai, trou Morra, rosa É, nossa Preto-bó, preto-bó Pego em rosa, pedo, preto-bó Rapaz, você ainda marca nao Pego em rosa, pega em rosa Puta as pessoas, confia Abre um aqui, abre um aqui Abre um aqui Um, dois, três, vou pular, vou pular, vou pular Três Bora, 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 ligado Um, dois, dois 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 O cara é grande, Léo Só para aí, só para aí Tem falta, tem falta Salva, Zizu Zizu, vai dar aqui, Zizu Vai, Zizu, tem a casa Parece o Zizu da Lorna Fecha três Aqui, mais Peraí, peraí Zizu, saí Se liga, viu Tem freio para a bola, caralho Vai, sai da barreira, sai da barreira Vai, vai, vai Vai Tem quatro, calma Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Vale, vale, vale Só assim, vai Para prestar atenção Reunião Vem, vem, vem O Chico, deve estar indo no jogo Vem, vem, vem Eita, porra É, fale, velho Não ouvi não Vem lá Valeu Vem, vem, vem Baixa aqui, baixe Clique, baixe Transumir Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Obrigado. Abre lá, Wenderson. Abre lá, Wenderson. Abre lá, Wenderson. Ei! Vai, Wenderson. Abre lá, Wenderson. Abre lá, Wenderson. O que é? Agora você tem um coitado. O que é que é que é que é que é que é que no jogo? Digo Brunque puxou Comem , comem Okay V我想ar Vai , vai, vai Passo, parceiro, de novo Olha Caralho 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 Bota, bota, bota Aí vai fora E aí, pô, e volta E aí, pô, e volta E volta, caralho Volta Adriano, e aí, em média, volta Passa a torre daqui Passa Ua Vira todo, vira todo Passa Traque devagar Aparece aí Vai pra perto, velho Vai 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 O que eu faço é passar, pô. Não, não, que eu faço assim foi no mano, velho. Deixa eu fazer a bola aí e já perguntei. É, eu perguntei. É, eu perguntei. É, eu perguntei. É, eu perguntei. Porra. De dois. De dois. De dois. Mas não é louco. Calma. Uh. De dois. De dois. De dois. Vai. De dois. De dois. De dois. Boa! Boa! Direita! Calma, para! Calma! Eu toquei! Bora ali! Vem! Sai! Sai! Léo! Léo! Vai deixar ele! Vai deixar ele! Vem, Diego! Vem, Diego! Desenvolve! Desenvolve! Brasil! Passou, passou! Agora é o que eu toco! Vem! 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 Fecha o passe! Vai, 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 vai Vai, 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 vai Pega o toquinho Ei, quando tiver faltando cinco, diga Você queria levar aí no meio do tudo Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, Tiago Vai, Tiago Pega a bola Sai, Adriano Sai, Adriano Sai, Adriano Levo, a unha também, Levo Sai, Adriano Chega, Levo Caralho, Miguel Sozinho Boa, Samurka, não cai não, não cai não Boa, boa, Samurka Ô, professor Pelo amor de Deus, Levo O que? O que foi? 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 Acompanhe, Levo Eu não tinha nem o controle da bola Eu não tinha o controle da bola Eu não tinha o controle da bola Eu não tinha o controle da bola Foi falta, né? Eu sei Foi falta Foi falta o time de todos os caras estão tendo que ser Foi falta O cara todo da gente foi falta Você falou nada Quando você quer tirar a onda Não tem o seu melhor do jogo Eu vou, mano Não vai Tiago É necessário Vira tudo Vira Faz o céu Vale 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 Vai, vai, vai Vai, Miguel Vota 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 Tem dois na bit Tá bem, velho Uh Vota Vai lá Vai lá Vai lá Está cobrando falta de hora retrativa. 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 Está cobrando falta de hora retrativa.